Queria lhe dizer mais sobre mim Eu não posso e não vou me enganar Tudo se acalma quando penso em você Meus anseios eu vou confessar Dizem que o amor é cego, mas mesmo assim Eu te ofereço o melhor de mim É pra sempre, agora eu sei e não vou mais duvidar Pra sempre, pra sempre vou te amar Eu sei que vou te amar pra sempre Me lembro bem das promessas que fiz Sozinho eu tentei me encontrar Mas as palavras vão ficando pra trás Pois você me fez acreditar Nunca pensei que seria assim Você desperta o melhor em mim É pra sempre, agora eu sei e não vou mais duvidar Pra sempre, pra sempre vou te amar Eu sei que vou te amar pra sempre Nesses teus olhos vejo como será E ao teu lado espero o que virá Dizem que o amor é cego, mas mesmo assim Eu te ofereço o melhor de mim É pra sempre, pra sempre, pra sempre vou te amar Eu sei que vou te amar pra sempre É pra sempre, pra sempre, pra sempre vou te amar Eu sei que vou te amar pra sempre Eu sei que vou te amar pra sempre A CIDADE NO BRASIL